Estamos com o James, dirigente do Lisbon Casuals Hockey Club. James, contente com a apresentação da tua equipa nestes 4 jogos, já disputados? Pois, Pedro, foi difícil. Os primeiros 3 jogos foram bastante difíceis contra equipas muito fortes, tal como Espinho e Lausada e Viso também. Mas no último jogo conseguimos que a equipa fez, juntou-se e conseguiram fazer muito bom jogo no último jogo contra o Casapé. Algum momento especial que te tenha ficado na memória? Algum momento que queiras destacar desta fase final? Há sempre bons momentos quando o Martin está na baliza. Então, isso diz tudo, acho eu. Ok, James, não tomo mais tempo. Obrigadinho para este bocadinho e continuação. Um abraço.